O tema do vídeo vai ser sobre progressiva, eu vou falar hoje da progressiva Select One da Prohal, tá? Então, é assim, eu vou falar algumas coisas que estão na progressiva, vou mostrar o passo a passo Mas eu já adianto que no site tá muito mais completo e eu vou ler algumas coisas de lá também Então aqui na embalagem diz, ela é uma cristalização térmica capilar, tá? Ela tem função de reconstrução, hidratação, brilho intenso, tem luminicis, tem óleo de coco, colágeno hidrolisado e ácido lático Essa embalagem tem 1 litro, mas tem a versão também de 300ml Aqui atrás diz basicamente o que tá na frente e tem também o modo de usar, né? Aqui tá falando pra aplicar por todo o cabelo, dar raiz às pontas, deixar agir de 1 hora a 1 hora e meia Tirar 90% do produto, fazer uma pré-secagem de 50% e finalizar como desejar Então, é assim Primeiro, deixa eu mostrar pra vocês como tá o meu cabelo Eu tava com vontade de cortar ele mais ou menos na altura assim da minha franja Que nem é franja mais de tão grande que tá Eu queria cortar assim, acho que ia ficar, sei lá, me dar uma vontade, mas ao mesmo tempo eu fico Ai, não, não corta, porque posso me arrepender Mas aí eu cheguei a pensar de cortar ele um pouco maior assim Mas como eu fiquei na dúvida, corta ou não corta, eu passei a progressiva nele toda Vou levantar aqui, só pra vocês verem Aqui, ó Ele tá muito grande, já tá começando a me incomodar um pouco Sabe, já tá encostando aqui, ó Agora eu vou falar um pouquinho do que tem no site que tá muito mais completo, vocês vão ver Tem o Luminisystem, que ele é responsável pela retexturização da fibra capilar E melhora a absorção de tratamentos futuros Melhora também a maleabilidade dos fios, tornando-os mais macios O óleo de coco, ele diminui o frizz, controla os fios mais rebeldes e reduz pontas duplas Cria uma camada protetora em volta do fio, auxiliando na prevenção de danos futuros Colágeno hidrolisado, é um ativo natural, proporciona elasticidade, resistência e flexibilidade aos fios Todos esses benefícios dão mais movimento a cabelos e recuperam a fibra capilar dos danos sofridos no pós-química E tem também o ácido lático, que penetra na camada interna do fio, reparando as cutículas e devolvendo luminosidade e hidratação Tem também a composição, vou ver se eu coloco aqui pra vocês, tá? A fotinho da composição, pra quem gosta de saber o que tem Diz também que ele é um alisante sem formol, que ele é indicado pra todos os tipos de cabelo Liso, ondulado, cacheado, crespo Ele é liberado para cabelos quimicamente tratados e também pra técnicas low pull Tá? Tá dizendo aqui que também ele tem um realinhamento capilar de rendimento aproximado de 6 meses Tá? E aqui vem o modo de usar Então só esses ativos, você viu que na embalagem está bem mais resumido, né? Só fala o que é, mas no site explica melhor como cada um se comporta aí no cabelo É importante você saber, dá uma olhadinha lá, se quiser, né? Sempre saber mais, é melhor olhar o site do que a própria embalagem Então vamos falar do passo a passo, mas antes disso Eu queria deixar uma dica pra vocês tomarem cuidado na hora que vocês forem comprar Progressiva de vocês, né? Compre de um lugar que você conheça e tenha confiança Pra não vir nenhum produto adulterado e dar algum problema pro seu cabelo No meu caso, eu comprei pelo Mercado Livre Porque na loja física que eu ia comprar não tinha esse produto Então acabei comprando por lá Mas o que eu fiz? Eu fui no link do vendedor, vi que ele estava lá qualificado como verde Tinha muitos comentários positivos em relação ao vendedor Eu peguei também o nome do perfil e procurei no Google E vi que se tratava de revendedor Eu não sei se é uma empresa, tinha um nome como se fosse empresa, né? Mas eu não sei se é uma empresa, uma pessoa Mas um nome ali é referente a um revendedor de cosméticos Então eu acredito que a chance de dar problema é menor Então por isso preste atenção Eu vi gente, vendedores lá no Mercado Livre mesmo Vendendo essa progressiva de 1 kg Por um valor bem abaixo do que é o valor, digamos, da média Então se você vê isso, já cria aí um alerta na sua cabeça Porque pode ser um produto adulterado A faixa de preço dessa progressiva é uns R$180 Você encontra um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro Mas sempre em torno disso Eu vi gente vendendo essa de 1 litro por R$90 Então, né? Poxa, por que que tá tão barato assim? É pra você ficar esperto, ficar esperta aí Mas vamos lá, o passo a passo Aqui eles dividem o passo a passo em cabelos crespos e loiros, tá? E você vai ver como que tem essa diferença Que deveria vir escrito na embalagem, mas não vem Então no começo é tudo igual, né? Você passa o produto no cabelo e deixa agir um tempo aqui Que é aí que começa a diferença O tempo de pausa pra cabelos crespos é de 1 hora a 1 hora e meia E de cabelos loiros é de 40 minutos a 1 hora Isso vai depender da porosidade do fio e da espessura Então você vê que já tem essa diferença Eu preferi lavar meu cabelo, tá? Secar ele 100% E aí aplicar o produto Ela é uma progressiva de passo único Então ela não acompanha shampoo Geralmente as progressivas você lava com shampoo anti-resíduo Que é aquele shampoo bem mais forte pra limpar bem o cabelo, né? Mas como ela não vem Eu vi até alguns vídeos, li algumas coisas Mas eu preferi fazer do jeito que eu sempre fiz progressiva em mim Que é lavando com shampoo Muitas pessoas dizem que não é necessário Mas meu cabelo aqui em cima ele fica muito oleoso E eu fiquei com medo do produto não penetrar no fio Então eu preferi lavar Não usei shampoo anti-resíduo Usei um shampoo que eu já tenho aqui que uso normalmente, tá? Pela progressiva ter essa característica de não precisar lavar Então lavei sem ser anti-resíduo, mas por causa disso Mas enfim, você vê como você prefere Então lavei, sequei o cabelo todo Pra passar O meu cabelo, eu vou deixar uma foto aqui De quando eu era criança Pra vocês verem que meu cabelo sempre foi bem enrolado e volumoso Meu cabelo é no tipo 3, acho que tá entre o 3B e o 3C Tá bem assim no meio termo, tá? Eu uso progressiva há muitos anos Só que nenhuma progressiva foi capaz de deixar o meu cabelo Tipo, totalmente liso Ele sempre fica enrolado Como vocês estão vendo aqui, né? Eu secando o cabelo Ele fica Só que ele, tipo, ele reduziu um pouco os cachos Por eu sempre fazer alisamento Mas eu tô aumentando cada vez mais o espaço, né? Entre um alisante e outro E eu tava desde o começo do ano, desde janeiro mais ou menos Sem passar nada no cabelo de alisante Então, meu cabelo já tava bem complicado de manter ele do jeito que eu queria que ele ficasse E aí tá Passei, né, o produto no cabelo E o tempo de pausa Deixei uma hora e meia Claro que eu deixei, assim, a partir do momento que eu começo passando aqui Quando eu passo aqui, eu já começo a contar Então, isso quer dizer o quê? O cabelo que eu comecei primeiro, ele vai tá lá uma hora e meia de tempo de pausa O cabelo de cima, ele não vai tá esse tempo todo, né? Por quê? Eu demorei a passar nele todo Demorei, sei lá, uns 15 a 18 minutos Pra passar e pentear, né? Mas eu prefiro fazer assim pra não ultrapassar o tempo Porque se eu começar a contar quando eu chegar aqui em cima Esse cabelo de baixo já vai tá com o produto há muito tempo E como é química, eu gosto de respeitar bem o que eles dizem Então não gosto de deixar passar Aí depois de uma hora e meia Eu enxaguei o cabelo Aí o cabelo crespo aqui diz Que você pode tirar de 90% a 100% do produto E no cabelo loiro tem que tirar 100% Que é outra coisa que é diferente E eles não colocaram na embalagem O que eu fiz? Eu tirei 90% Preferi deixar um pouquinho ali Que meu cabelo é bem difícil de alisar, né? Então achei que deixar um pouquinho seria melhor Aí diz pra secar o cabelo com um secador Pro cabelo crespo e loiro é a mesma coisa Tem gente que só baixa assim o secador Eu preferi já ir fazendo a escova Pelo meu cabelo tá há muito tempo sem química Pra ele já ir secando e esticando assim Na posição que eu queria Não é sempre que eu faço isso Na última progressiva que eu usei Se você acompanha, você viu Que foi a Salvatore Eu não, se eu não me engano Eu não usei a escova Puxando assim com o secador Eu usei aquela escova que ela é em formato de raquete Que ela já vem com o secador embutido E eu só fui penteando assim Então não é sempre que eu faço escova não Quando a progressiva dá essa possibilidade de só secar Não é sempre que eu seco puxando não Aí eu fiz isso Depois você vai pranchar o cabelo Aí ele diz aqui Cabelo crespo A temperatura tem que ser 230 graus Cabelo loiro A temperatura tem que ser 180 graus E a quantidade de vezes que você vai pranchar Para cabelo crespo São de 20 a 25 vezes E cabelo loiro De 10 a 15 vezes Então também outra diferença Que eles não colocaram O meu cabelo Só com a escova Eu nunca gostei do meu cabelo com escova Eu não sei fazer muito bem E acho que meu cabelo não gosta Ele sempre fica muito quebrado Eu fiquei cheia de frizz Que é normal de ficar Quando eu faço progressivas Mas eu achei que ele só na escova Já estava bem liso E com brilho bonito Mas meu cabelo sempre fica espigado Eu não gosto realmente Eu não uso escova no meu dia a dia Eu só uso a prancha mesmo Eu acho até que ele agride mais Do que a prancha no meu caso Que meu cabelo fica todo assim Todo assim Corrindo Então tá Passei a prancha Do jeito que eles falaram De 20 a 25 vezes Com mechas finas Mas não tão finas Daquele tipo transparente Não Usei finas Mas não tanto E o cabelo ficou Aquele liso Escorrido e tal Aí depois Eles falam para você Lavar novamente E aplicar a máscara deles Que é a Biomask Só que o que eu fiz Eu deixei meu cabelo assim Do jeito que estava E só fui lavar no dia seguinte Que no caso é hoje Que vocês vão ver também Como ficou Eu preferi deixar Para testar Fazer diferente Porque eu sempre lavo Do jeito que eles pedem Só que dessa vez Eu falei Ah, vou deixar de um dia para o outro Vou lavar no dia seguinte Não tem a máscara Que eles indicaram Então eu usei Essa máscara aqui Que veio junto com o kit Que eu comprei Da Salvatore Que eu comprei Vinha a caixinha de papelão Vinha o shampoo A Progressive E essa máscara Ela tem um cheirinho incrível Eu estou até com pena Porque ela está acabando Olha, ela está abaixo da metade Ela é ótima Ela é uma máscara De hidratação profunda Tem óleo de ojom Cabelos normais 500ml Eu não sei se é Oca ou Oca Sei lá E American American Oil Tá? O nome dela Para quem se interessar Ela vende separado também Sem estar no kit da Progressive Então usei essa máscara Que meu cabelo se dá muito bem E tá Então Hoje Aí vocês vão ver Eu lavei o cabelo Ele está molhado Sequei Com a toalha Penteei Passei um creme Só um creme de pentear Da Atresemê E passei um spray Acho que é da Trivit Que eu usei Esse Ele é Só para não agredir O fio Com o secador Ele é um protetor térmico Só passei assim E sequei Com o secador E passei um pente Só para ele já ir secando Retinho E também sequei Com Depois com a mão Fui passando a mão Fui secando O que eu achei Meu cabelo alisou Tá? Não ficou aquele Liso escorridão Mas como eu disse Meu cabelo é bem difícil Mas eu senti Que ele abaixou o volume Sim Deu um brilho incrível O meu frizz Depois que eu lavei Dessa segunda vez Só sequei com o secador O frizz diminuiu Tá? Diminuiu um pouco E A maciez, né? Acho que a maciez É um ponto também Que fica muito evidente Mas apesar do meu cabelo Não ter ficado Um liso escorridão Eu posso dizer Que das progressivas Que eu já usei Aqui no canal Acho que só tem O Botox da Lola Tem da Salvatore E essa agora Que eu tô gravando Pra vocês Mas eu já fiz Outras progressivas Que eu não gravei Na época Não sei nem porquê Que eu poderia Ter aproveitado Pra gravar Acho que eu não gravei E Eu posso dizer Que essa foi a progressiva Até hoje E até hoje Pode ser que tenha Outra melhor Mas até hoje Das que eu usei Ela foi a que eu mais gostei Pela textura Que ela deu Para as minhas pontas Tipo Ela parece que Ela tem um cuidado Ela não deixou Meu cabelo todo De qualquer jeito Ela ficou com Um liso bonito Nem parece Que é alisado Pra falar a verdade Tá um liso Meio que Com aparência De natural Assim Que me agrada Bastante Mas É uma coisa Que não me incomoda Também ele não Ficar liso 100% Porque pra mim Do meu gosto Um cabelo Que eu sou apaixonada É o cabelo Ondulado Tanto que Quando meu cabelo Era mais curto Aqui Quando eu era aqui Assim É Dava Menos trabalho Né Fazer babyliss Hoje em dia Eu nem me arrisco Porque eu vou ficar lá Toda vida Mas o que eu fazia Eu gostava de alisar ele E botar o babyliss Que aí ficava Aqueles cachos Eu achava que ficava incrível Dá um movimento Um balanço bonito Sabe Acho que fica até mais bonito Do que um cabelo Assim Todo chapado Minha opinião Respeito Quem tem cabelo liso Cabelo crespo E tal Mas Pra mim Do meu gosto Eu acho que fica mais bonito Um cabelo ondulado Pelo menos em mim Eu gosto bastante É Então Eu nunca fui Daquelas coisas Porque tem gente Que põe o cabelo Atrás da orelha E o cabelo marca aqui Aí quando a pessoa Tira Já quer pranchar aqui Pra não ficar onda Né Isso nunca me incomodou Então Do jeito que ele ficou Eu já achei Que seria interessante Mas eu Pranchei Pra ver Como que ficaria E é esse o resultado Dele pranchado Ele fica com brilho Incrível A maciez Continua É Fica muito gostoso Mesmo Sabe Ele dá uma sensação De cuidado Parece que ele trata O cabelo Eu gostei bastante disso E outra coisa também Que eles não falam Na embalagem E nem no Passo a passo Do site Mas que se você procurar Nos produtos da marca Você encontra É que tem uma Progressiva dessa Para loiras Exclusiva para loiras Ela é Eu acho que Essa é select one Vem escrita aqui Select one Só que eu acho que A outra é select Blonde Se eu não me engano É alguma coisa assim É o que ela faz Ela é roxinha Que aí quando você alisa Você já Matifica o cabelo Não deixa aquele tom Alaranjado Tá A progressiva Ah ela tá assim Meio cinza Porque Isso daqui é um papel Que veio colado nela Com código de barra Nome do produto e tal E na hora que eu usei A quantidade Não foi suficiente Eu tive que pegar mais E aí eu vim com a luva Suja de progressiva Aqui E aí a tinta Derreteu um pouquinho Mas eu recebi ela Com um papelzinho branco Tá Isso daqui Foi eu mesmo Ela Atualmente Ela tá aqui Nessa altura Só que eu esqueci de ver Aonde que ela veio Quando Antes de eu usar Nessa Ela tava aqui Cheia Ou bem cheia Não sei Mas ela tá aqui E ainda tem esse tanto Eu acho que vai dar pra usar Bastante vezes Tá Ainda mais se eu cortar o cabelo Vai durar muito Vai dar pra usar bem É O que mais que eu tenho pra falar Acho que eu falei tudo Se ficou alguma coisa Que eu não falei Se você tem alguma dúvida Você pode me perguntar Se eu souber Eu vou tentar te ajudar Vou te responder Mesmo que eu não saiba Eu vou te responder Que eu não sei Eu adoro quando vocês Interagem comigo Fico muito feliz De estar ajudando vocês Eu espero muito Que esse vídeo Tenha te agradado Que tenha solucionado Suas dúvidas E eu te espero No próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau